Quando já não tinha espaço pequena fui Onde a vida me cabia apertada Em um canto qualquer acomodei Me avança os meus traços de chuva E o que esta em paz Pra ser minha e assim ser sua Quando já não procurava mais Pude enviar os olhos teus vestidos da cor Me atirava em vidas aqui Lava os degraus, os sonhos e as calçadas E assim no teu corpo eu...